Estou iniciando aqui um novo curso para disponibilizar no canal Um curso sobre UML, naturalmente, utilizando como principal autor o famoso Bezerra O nome da playlist será Análise de Sistemas, mas eu não vou ficar só no Bezerra não Eu vou provavelmente complementar o que o Bezerra descreve com outros autores Então não será somente o Bezerra não, mas lembre-se que quando for outro autor eu vou descrever qual é o autor Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a apresentação do curso baseado apenas no Bezerra O que os outros serão secundários, ou seja, o nosso conteúdo principal é o Bezerra Bom, lembrando que tudo terá meu ponto de vista, lógico Eu não sou um cara de fora dessa área, né? Então é natural que eu fui impactado ao longo dos anos E eu vou impactar também vocês com meus pontos de vista Lembrando que se eu falo mal de qualquer coisa na Microsoft Aí é natural que isso é apenas meu ponto de vista Lembrando que minha opinião, ela deve ser levada em consideração Todo mundo pode ter opinião nesse mundo Vamos lá! Eu sou professor não importa Ainda sou não importa, mas pode ser que no futuro seja outra coisa Vou falar sobre a apresentação do curso, caso queira entrar em contato comigo Meu e-mail não.importa.web, não estou nem aí, arroba gmail.com Beleza! Sempre que você for fazer um curso, você tem que entrar na cabeça Então de quem é o conteudista principal daquele curso Comece a entender o que o autor pensa Depois você estuda Essa é uma frase minha Então nós vamos tentar compreender como que o autor Ele montou o livro dele O livro é um livro pequeno Quatrocentas e poucas páginas Para nós que estamos acostumados com livros de novecentas páginas Isso aqui é mamão com açúcar, um finalzinho de semana, né? O nome do livro é Princípios de Análise e Projetos de Sistemas com UML É um livro muito conhecido na internet Entenderam? Muito conhecido na internet O autor é Eduardo Bezerra Libidem? Libidem? Libidem! Ano e editora 2007 É o Sever Editora O nomezinho nojento É um curso que tem aproximadamente Quarenta horas de estudo Então nós vamos estudar aqui Quarenta horas sobre Este assunto A não ser que eu adicione mais elementos Bom Esse livro então É uma introdução aos conceitos Fundamentais necessários Para se realizar A análise E o projeto de sistemas de software Orientado a objetos Através Da UML Então vamos trabalhar ali com A ideia de desenvolvimento de sistemas O projeto mais aplicado Realmente agora Voltado aqui A análise com UML Mais documental Summerville Como é que fica Summerville nessa história? Cara, Summerville Ele é um livro Que ele tem muito conceito teórico Não é muito prático não As práticas dele são meio estranhas Não é maluca que ele tem E quando ele toca em assuntos como UML Ele é muito básico Ele é raso Então nós vamos naturalmente Ler Summerville A playlist de Summerville Está na descrição E associar a isso O conceito dessa playlist Mais conhecimento UML É uma linguagem padrão Para elaboração de estruturas De projetos de software É uma modelagem Nós vamos modelar Antes de fazer qualquer merda Ela poderá ser empregada Para visualização Naturalmente Especificação E construção A implementação de artefatos Em si Na verdade Ela é uma ótima linguagem Para que elementos Que tenham conhecimento técnico Conversem entre si E garanta que tudo vai Ser desenvolvido Conforme foi especificado Bom Primeiro capítulo Do autor Uma visão geral Nunca ignore a introdução E o capítulo de visão geral Porque ele traz a ideia Do que o autor pensa Em um único capítulo Gerando esteios cognitivos Para os próximos capítulos Então no capítulo 1 Você vai ver tudo Que você vai ver no livro inteiro Tá O processo de desenvolvimento De software Capítulo 2 Mecanismos gerais Inclusive Quando você pegar O 1 O 2 E o 3 Você vai bater muito Com o Summerville Tá E aí o Summerville Começa a ficar para trás Do 4, 5, 6, 7 E vai para frente Entenderam? Jogada Beleza Então o processo de desenvolvimento De software Vamos ver muito Inclusive muito Se for falado em Summerville Mecanismos gerais Para desenvolvimento de software Muito do que foi falado Em Summerville Aí nós entramos mais a fundo Em casos de uso Ok? Se faltar diagramação Se faltar diagramação Eu vou buscar de outro livro Tá? Eu vou complementar Esse livro com outros Tá? Sempre Uma falta Um gap Um gap ali Vamos falar sobre Modelagem de classes De análise De análise Passando de análise Ao projeto em si E falar das interações Entre os elementos Modelagem de classe De projeto Agora diagrama de classe mesmo Modelagem Dos estados Dos elementos Modelagem das atividades Vamos falar Arquitetura de sistema Por exemplo Eu não creio Que ele vai Né? É... Dar uma puta garibada Em arquitetura de sistema Porque Tem como, cara É um capítulo Né? E aí provavelmente Final dessa playlist Outro de arquitetura Tá? Naturalmente O mapeamento De orientado Mapeamento de objetos Para o modelo Relacional Tá? E naturalmente Se você olhar Nós vamos partir Para a programação Orientada a objetos Tá? A fundo Tá? Lógico que existem Outros paradigmas Mas nós Nesse livro Vamos seco Em programação Orientada a objetos Lembrando Senhores Que sempre vocês Têm que seguir A sequência dos vídeos Pela playlist Não Não é Para você Ficar ali Pulando de vídeo Segue a playlist Bonitinho Tá? Entra em contato Comigo Nosso vídeo Sempre embaixo Na descrição Eu tenho Playlists Vídeos interessantes E Como entrar em contato Comigo Que as vezes O meu contato Pode mudar Eu vivo sendo bloqueado Talvez A imagem Fale que mais Que mil palavras Né? Caso vocês queiram Entrar em contato Comigo Conforme Informado Não.importa.web Alba.gmail Créditos A quem me cedeu O template Desse slide Até o nosso Próximo vídeo Que já é a primeira Aula Desse curso Até mais Próximo vídeo Próximo vídeo